Você sabia, meu amor, que da minha janela Eu vejo o Cristo Redentor, Ele tá sempre lá em cima Você sabia, meu amor, que da minha janela Eu vejo o Cristo Redentor, Ele tá sempre lá em cima Até parece um imenso imã Rolado nas noites e manhãs Será que de lá Ele aqui me vê? De braços abertos cantando pra você Você sabia, meu amor, que da minha janela Eu vejo o Cristo Redentor, Ele tá sempre lá em cima Você sabia, meu amor, que da minha janela Eu vejo o Cristo Redentor, Ele tá sempre lá em cima Até parece um imenso imã Rolado nas noites e manhãs Será que de lá Ele aqui me vê? De braços abertos cantando pra você Você sabia, meu amor, que da minha janela Eu vejo o Cristo Redentor, Ele tá sempre lá em cima Você sabia, meu amor, que da minha janela Eu vejo o Cristo Redentor, Ele tá sempre lá em cima Você sabia, meu amor Você sabia, meu amor, que da minha janela Você sabia, meu amor, que da minha janela